Aê galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Carlos Maggioli mais um vídeo aí, mostrando a propagação aberta aí, ou encorada aqui na garagem, você pode ver ó, parede aí alta pra caramba, árvores, entendeu, tá escurecendo, e os rapazes conversando aqui ó, de longe Banda E, USB, canal 2 né, eu não sei qual é o canal lá, mas eu tô ancorado aqui, um radinho aí, RP90, e um antena Slim Bold, que eu tava fazendo os testes aqui em antena né, mostrar pra vocês ó, eu tava fazendo teste primeiro com essa antena aqui ó, B2070 da Aquário, e essa daqui ó, da Chubras Slim Bold, entendeu, eu tava fazendo teste aí, com a Slim Bold eu tô pegando sinal de longe ó, escutando ó, e, se não me engano é, acho que é Federal, acho que é segunda parte, logo ali, que é um detalhe aí viu, mas é tranquilo, às vezes também é só questão de, 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 de vir ali no, no sistema, na internet né, e confirmar aí, mas beleza tranquilo, vamos lá, acho que deu certo aí, viu a galera aí, foi pra cima né, e eu chamei mais uma galera aí também que tava falando, né, acho que, acho que vai dar certo aí, não sei porque não dá né, e vamos lá, e aí por mim aí, cara, se quiser ajudar aí, eu tô, qualquer grupo aí, qualquer grupo aí que existe, eu que tá sabendo aqui, é, por, dependente do motivo, acho que qualquer problema aqui tem que se resolver fora da frequência né, e dentro da frequência aqui, nós estamos todos num só né, independente aqui, o 425 é uma frequência, o 435 é outra, entendeu, os caras, tudo mato grosso, mato grosso, entendeu, interiorzão lá pra cima lá, e eu aqui no Rio, Duque de Caxias, só em rádio escuta, em USB, banda E, USB, banda E, valeu, porque é IPX1W9276, que é RA de Zoião aí, só em rádio escuta aí, testando a caixinha preta em casa, valeu, um abraço aí ó, seu amigo Carlos Maggioli, gostando, deixe seu like, se inscreva no canal hein.